Aqui são áreas focadas em uma agricultura bem sustentável. Aqui nós temos a casinha para as minhocas, que é sempre plantas de cobertura, solo sempre coberto. Aqui uma área muito argilosa, aqui chega de ter 70% de argila. Sabe aquelas áreas que você vai andar de chinelo de dedo e já quebra a tiraca? É aqui essas áreas. Antes de nós implementar esse sistema, era difícil, era um solo compactado. Você tinha dificuldade no momento de você conseguir, digamos assim, plantar. Hoje ficou muito fácil, o solo ficou bem descompactado. E o que nós fizemos para ter minhocas aqui? Só o básico, calcário, análises muito bem feitas e nós temos redução do número de herbicidas. Para controlar a erva da linha, nós fizemos plantas de serviço. Aqui, por exemplo, senteio, aveia, herbicidas, nós plantamos esse mix em março. De março até agora, não tive aplicações de agroquímicos. O único agroquímico que foi, foi um cletodin, para nós matar folhas estreitas e sobrou apenas as herbicidas. Cada vez que você tem um novo sistema, que você coloca plantas que forneçam nitrogênio, você consegue aumentar muito o número de minhocas no solo. Você consegue aumentar muito o acúmulo de matéria orgânica. Se você não tiver vida no solo, você não consegue incrementar essa matéria orgânica. Então, não tem segredo nenhum. É só nós fazer o básico, bem feito, preparar a casinha e preparar também a questão de comida. Vocês podem ver as minhocas aí estão tudo gordinhas, gordinhas. Por quê? Porque tem comida à vontade, né? Tem comida à vontade.